E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera e hoje nós vamos invadir o saguão, vamos ver como é que funciona lá, entendeu? Vai ser 3 vídeos invadindo o saguão, invadindo o andar 1, andar 2, entendeu? Se eu não acredito eu que seja o andar 1 agora é o saguão, né? O andar 2 é o piso abaixo, vamos que vamos galera, é o seguinte Mas antes galera, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, deixasse o like e compartilhasse Você que já é inscrito também, galera, deixa o like e compartilha, valeu? Deixa no comentário aí, hashtag tubarão 200k até o dia 31 que eu vou fazer um sorteio do gift card, valeu galera? Pra todo mundo eu vou trazer as senhas dentro de cada vídeo dos 4 vídeos que eu posto Tubarão, o Leste, o Tubarão Evolution, o Tubarão World e o Clash Royale, valeu galera? Então essa é daí a senha, gostaria também de pedir pra você dar um pulo no canal do meu camarada Oi Sinistro, o cara é sangue bom, tá postando direto aí last day no canal, beleza? Mas vamos sem enrolação aqui, vamos invadir esse bunker aqui, vamos ver como é que funciona o saguão lá Eu já dei uma olhada nos canais aí da galera aí, que já postaram o vídeo, né? E eu fui pegando a noção de como tá lá, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá Vamos com tudo, já peguei minha senha ali, vamos botar uma corridinha aqui pra gente ver como é que funciona a parada E vamos que vamos que vai ser insano galera, vai ser insano Já tô bem equipado ali, entendeu? Tô boladão com o jogo, boladão já Porque porra, eu fiz um investimento aí, o patrocinador injetou um dinheiro, troquei por moedas Agora eles fizeram atualização doida aí, que não dá pra porra comprar moé... As paradas com moedas, só pedra e... e madeira Mas beleza, beleza, vamos que vamos que a parada vai ser insana, vai ser louca Tu tem nego perdendo conta e tudo com essas atualizações doidas que tem aí, cara? Vamos lá galera, vamos lá, vamos no sapatinho aqui, vamos no miudinho Vamos no sapatinho, vamos no miudinho, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro desses armários aqui, beleza? Vai que tem, né galera? Vamos ver, não custa nada ver aqui Porque... eles tão doidos, né cara? Esse daí eles não... vamos dar uma rodada aqui, galera Eu sei que vai ficar um pouquinho... opa, tem nada, tem nada aqui não Vamos invadir direto aqui o... vamos abrir aqui a parada aqui Vamos colocar nossa senha aqui, que é a 82099 Vamos ver se vai abrir... opa, tá abrindo a criatura aí galera, tá abrindo a criatura Beleza, vamos lá, show... é galera, tá top, hein? Tá top, tomou bem ali de vida, de... de comida Sei lá, vamos ver se a gente consegue fazer as paradas direitinho aqui Pra gente não dar mole aqui, valeu galera? Primeiro vídeo que eu trago invadindo as paradas aqui Vamos ver se tem uma paradinha aqui, não tem... Tem nada aqui pra pegar não, não tem nada aqui pra pegar Vamos ver aqui, ó... vamos ver... beleza, beleza Tem uma parada aqui pra pegar Vamos ver se vem coisa boa aqui, não sei A galera que postou vídeo não veio coisa boa Mas tá maneiro, tá maneiro, vamos lá Olha isso, veio comida Comida? Comida é bom, né? Vamos botar uma comidinha aqui Porque a gente precisar, a gente vai na comida Vou trocar essa arma aqui, galera Vamos botar o facão aqui, que acredito eu que... Vamos lá, aperta aí Beleza, abriu Vamos agachar daqui pra pegar logo aquele zumbi que tem ali, né galera? Vamos pegar logo ele por trás ali E vamos que vamos logo, sapecar a criança Já era, arranca a cabeça dele Tem alguma coisa pra gente pegar dele aí? Não tem nada pra gente pegar, ó Tem uma paradinha aqui pra gente abrir, galera O que que tem ali? Ih, tem um gordão ali, hein galera Tem o inchado ali Beleza O que que eu vou fazer aqui? Já vou matar ele Vou matar ele com essa parada aqui Beleza? Vamos lá no sapatinho lá pra pegar ele por ali Vamos lá, vamos lá Que a gente já sapeca ele, ó Show Já arrancamos o... Beleza, duas aqui nós já botamos ele de rala aí Vamos ver o que tem aqui, ó O cartãozinho vermelho Show de bola Cartão vermelho pra gente Aqui tem alguma coisa pra pegar aqui? Pô, tem um... Pô, o gordão tava no banheiro, manhã Tava no banheiro Show de bola Vamos ver aqui essa outra porta aqui O que que tem aqui pra gente aqui, galera? A gente tem que ir bem no sapatinho Porque tem um gordão aí que é sinistro, né? Tem um gordão aí que é sinistro, beleza? Vamos bem abaixadinho aqui Não tem nada aqui, ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui se tem alguma coisa pra gente pegar aqui Não tem nada Pô, que isso? É sacanagem Pô, nada pra pegar, galera Nada? Não acredito Vamos lá, vamos ver aqui, ó Vamos botar pra abrir aqui Nada aqui, ó Requer o quê? Requer cartão chave de supervisor De supervisor Vamos aqui devagarinho aqui Tem aquele zumbizinho ali Beleza Tem outro zumbi ali Vamos trocar arma aqui Vamos abaixar aqui Vamos trocar arma Vamos botar aqui o facão, né? E vamos lá Vamos lá que Que agora a gente abriu aqui, ó Tem um zumbi aqui embaixo Aqui, ó Na esquerda Vamos lá Vamos pegar logo ele aqui Vamos detonar logo ele aqui Que Vai ser insano Beleza Show Pega aí um cartãozinho verde Beleza Show Olha aí Se não dá pra abrir a porta presa Tem as paradinhas aqui Que vem aqui, ó Tá vendo ali dentro ali O caixote ali? A gente tem que completar isso aqui, ó Galera, ó Tem que completar isso aqui O cartãozinho verde Preciso de 20 cartãozinho verde Já peguei alguns nas florestas Nível 3 Só que hoje eu fiz uma investida Na floresta nível 3 Tomei ele uma surra, galera Olha isso aí O que que vem ali, galera Tá na fotinha ali O que vem ali, beleza Vamos abaixar aqui Vamos matar logo aquele otário lá Vamos matar logo aquele otário lá Tem dois ali, hein, galera Um a gente arranca logo A cabeça dele E quando vier o outro A gente sapeca logo, ó Show Arrancamos a cabeça dos dois Vamos começar a paradinha aqui, ó Pra gente poder dar enchida aí Beleza Show Vamos ver aqui, ó Pegar essa paradinha aqui Será que vem um Pode, tem que vir uma arma top Aqui pra gente aqui Que é ser irado Beleza Opa Olha a quantidade de coisa Que tem aqui, ó Cartãozinho verde Beleza De resto ali Não vou pegar não Vou deixar passar Vamos ver aqui Tem outra lixeira aqui Opa A gente não pode deixar lá Tá vendo? Já ia deixar pra trás ali A paradinha ali, ó Cartãozinho vermelho A gente precisa de 30, galera De 30 cartãozinho vermelho Vamos por aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Pra gente aqui, galera Vamos ver Abaixa aí Vamos pegar esse otário Aqui por trás aqui Beleza Show Ah, esse daqui É o que a gente tava olhando daqui, galera Que a gente tava olhando daqui Aqui não tem nada Pra gente poder passar, ó Tá vendo? Nós vamos ter que invadir o bunker lá Isso aqui, a gente Primeiro videozinho aí Foi pra gente conhecer Como é que Opa Tem uma paradinha aqui, ó Tem uma paradinha aqui Que eu já ia deixar passar Beleza Show de bola Olha isso Olha isso, galera Hi, hi Não veio nada Não veio nada Veio uma bosta aqui de Aqui, galera É pra você E nós estamos no primeiro andar A verdade é O sagão é no primeiro andar Nós vamos pro segundo andar aqui E vamos ver Só uma palinha aqui Do segundo andar aqui, galera Pra vocês terem uma ideia aí Que que vem aqui Beleza, beleza Beleza Vamos que Vamos que Eu quero Destruir geral aqui Beleza Show Show de bola Vamos passar direto aqui, galera Vamos passar direto aqui Vamos ver se mudou alguma coisa Não mudou nada Beleza Cara, esse cenário aqui É sinistro Cara É sinistro mesmo Muito top Muito top mesmo Vamos passar a baixadinha aqui, galera Vamos passar a baixadinha aqui Olha lá Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral mesmo Show Beleza Ih, moleque Mete o pé Mete o pé Ih, a parede pega a gente, hein, galera A parede pega a gente Beleza Show Olha isso Vamos lá Come a carne aí Come a carne aí Pra não dar ruim aqui Já vamos deixar os corpos no chão aí, galera Show de bola Olha isso Galera, é o seguinte Pro vídeo não ficar muito grande aí Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, ó Tem uma paradinha aqui Vamos pegar o cartãozinho aqui, ó Cartãozinho verde Beleza Cadê? Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó Aqui deve ter aqueles gordão sinistrão, ó Ó Deve ter o gordão sinistrão ali Não sei Aqui Opa Tem Tem um nível 13 ali Beleza Show Show de bola, galera Vamos lá Vamos que vamos aqui Então, galera Vou Vou encerrar Esse vídeo por aqui E eu quero que vocês fiquem pro próximo Que vai ser invadindo isso aqui Destruindo geral Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.